Vamos agora a disputa final do Rodoio em Douro! Vem a primeira da disputa final! Vai começar a disputa final do Rodoio em Douro! O Mestre José Vitor Alves, trabalhando o Diburito, abriu a porta, vai começar uma disputa final pra ele, agora vai entrar, Agora puxou, chuveiro, chuveiro, chuveiro E agora pegou o dinheiro e largou Na disputa final E então morou No cantar da Coruja Cantou No cantar da Coruja O 0-18 Mostra a ciência E a comemoração dos calvois Ele tinha entrado na décima Colocação na SEME Deram brecha e ele entrou na quinta Colocação na decisão final Agora ele vem e para no touro Jogando lenha na fogueira Parou os oito segundos Aguardando nota Que suado A guarda americana vem agir A representante de Cacilândia Vai no boêmio É o portão da Zicobi Pois é um de propriedade Da companhia J.P. do P.A. Abriu a porta e ela vai embora no boêmio No boêmio Foi tudo e vai embora Que judiação Calvoi montando o touro boêmio E sem medo de errar O touro boêmio é um dos melhores touros de todo o Brasil Vai levantar muito a frente E na hora do giro Ele escoiceia no ar E agora ele vem Para ganhar outra fivela Infelizmente Não é avaliado Que estuda vida I'm a hard-working man I wear a steel-hard hat I can ride rope A hammer and paint Do things with my hand Tá no jeito, tá no jeito Júlio Marcos agora sentando Tá no clock Agora no clock O começo pediu Abriu a porta e ela no mundo acabado Contou na contra Contou na contra Na disputa final Na disputa final É mundo acabado Da J.P. Foi tudo e bora Um dos touros mais difíceis da decisão final Esse é o mundo acabado E o replay vai mostrar O mundo acabado Ele saiu Entre aspas Um pouco mais fácil A saída dele é mais difícil O cowboy esperando o pulo difícil dele Ele já entra rodando contra a mão Contra a mão é muito mais complicado Ele vai atrasar o posicionamento Vai ser jogado fora da roda E não é avaliado Ele é Vitor Manuel Gonçalves Cavaleiro de Acreúna no Goiás É sem acordo pra ele É boizão de imprompia Dali da companhia Ele tá sim É do dentro da nossa grama De disputa final Itaumã A nossa grandia Explorita Portão É da Júlio Marcos pra ele Agora a santa do pediu Abriu a porta e ela começou Agora você Você volta 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 Ai 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 Foi tudo e bora Desperdiçou um dos melhores touros Da decisão final Um pulo E o touro volta Girando pro lado E ele segura a corda americana Segura com a mão esquerda Touro roda pro lado esquerdo E joga ele pra dentro da roda Na decisão final O cowboy tem que vir concentrado Tem que vir focado E um movimento errado Infelizmente Tirou ele da montaria Jogou ele pra dentro da roda Júlio de ação Foi tudo embora Prenda essa festa linda Você pode levar Escrever o seu nome Num lugar mais alto do pódio Ele balança a cabeça Diz que não tá certo não A concentração dele é total Agora tá no clogue Agora no cronome do pra você Abriu a porta e ela vai embora O menino de liberador Mas de boa Só saiu pulando alto É boa apresentação dele E tá no mão Tá gripando Vimando pra você Pula fora Henrique Soares Gole Engostou Levanta a mão Pra cima E bate pra Ele fez a boa Na decisão final Ele para Os oito segundos Um touro que tem Uma batida boa Pro lado esquerdo E ele se perde na solta E sai dando os pulos Furtados pra frente A nota dele vai chegar E só os computadores Agora vão dizer Se ele ganha Ou não o título Se ele ganha